Olá pessoal, tudo beleza? Aqui é o Fala Rafael e bem-vindo a mais um episódio de Metroid Dread. Ah, eu joguei um pouco offline, só que aí tive que atualizar o console em certo lugar. Tá bom. Ai que fico... Ah... Abaixa! Uh! Vem cá. Desgraçado... Ai que fico... Bem, eu aprendi aonde é, mas agora... Nossa, me pegou velho... Ai ai... Tinha que ter ido pra... Por cima... ... 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 O que que é isso aqui? Charge Beam adquirido Opa, agora eu posso... Olha só, pegamos uma... Charge Beam, agora eu sou o Mega Beam Dessa coisa ai É um raio... Foca em um raio de energia Para... Liberar um poderoso tiro Aperte, segure Y até carregar Então, solte para tirar Ah, raios que carregam, né? Dios carregados Danificam inimigos imunes A tiros normais Assim como robô e... Chefões Eles podem também... Abrir... Ah, beleza, esse é o que eu acho Ótimo Ótimo Ok... É... É... Vamos ver o mapa Eu vou pra cá... Tô voltando, né? Ah... Interessante... Ai, bati no bicho Ai, saiu do negócio Vamos ver o nosso... E aí E aí E aí E aí Ai, bichinho chato. Ah, sim, entendi. Ah, legal, aqui dá pra... Esperar a energia. Ai, caramba. Dá alguma coisa aqui, ó. Ai, apertei o botão errado. Ah, beleza. Vai por aqui mesmo. Vai por aqui mesmo. Não, não. Vai por aqui mesmo. Ah, aqui não tem copo Ah, legal! Ah, estou... Ah, adquiri um tanque de energia, energia e capacidade aumentou para 100... Oh, agora sim! 199 Ah, pela vista eu não consegui subir por aqui, então... Para cá, para baixo então... Ah, aqui... Ok... Ah, estou muito afopado, cara... Ah, só esses logo aí... Ah, caí... Eu acho que eu voltei, né? Isso aqui... Espera aí... Ah, deixa eu pegar o chão... Ah! Ah, queira! Ah, deixa eu pegar o chão! Ah! 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 Ah... Ah! Oh! Ah! Ah! Ok. É um bichinho deslaçado esse daí. Vem cá. Vamos lá. Ah, pra ele tem que ir. Ah, consegui ir pra lá? Não, acho que não. Ah, caí. Deixa eu ver aqui. Ah, tem que ir pra lá. Ok, som amarelo é um negócio de save? Não ia abrir pra aqui? Acho que não, né? Vou olhar. Deixa aí. Oh, caramba. Ai, caí. Ah. Ok. Ah. Aqui é o quê? Aqui é o save. Ah, já pegamos o quê? Abrimos o caminho. Oh, eu tenho o mapa. O mapa aqui. Onde eu tenho aqui? Um mapa aqui. Ah. O mapa aqui. Tem alguma coisa aqui? Vamos ver se... Aqui está aberto. Ah, tá, tá. Aqui é o negócio que eu peguei. Tem como eu subir aqui? Não, né? Não, beleza. Tá, é só para saber. Mas, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Se gostar, deixe o like e as suas favoritas. A gente se vê no próximo episódio. Até mais. Valeu, falou, fui. Tchau!